Basta um olho... Ih, já começou? Olá, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! Hoje, o papo é um pouquinho mais sério. Vem comigo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. E hoje, a gente vai conversar. É, hoje a nossa videoaula é um assunto um pouquinho mais sério. Hoje, nós vamos falar sobre sentimentos. É, isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre sentimentos. Às vezes é difícil a gente conversar sobre as nossas emoções, né? É difícil a gente entender o que é que passa dentro da gente, o que é que passa no nosso coração, o que é que passa na nossa cabeça. Às vezes a gente se sente como se tivesse um turbilhão de coisas passando dentro da gente e a gente não consegue passar para ninguém o que está acontecendo. Para isso, eu trouxe uma historinha para vocês. Podemos ouvir? Vamos lá! A historinha que eu trouxe para vocês se chama Livro dos Sentimentos, do Todd Park. Esse mesmo Todd Park, aquele autor que a gente adora lá na escola, que a gente vive estudando ele. E o Livro dos Sentimentos, ele traduz um pouquinho desse turbilhão de coisas que a gente passa. Então vamos começar? Livro dos Sentimentos, de Todd Park. As vezes, eu fico meio bobo. As vezes, me dá vontade de ficar todo arrumado. Ou de beijar um leão marinho. As vezes, dá vontade de gritar bem alto. Outras, de comer pizza no café da manhã. As vezes, dá vontade de chorar. Outras, dá vontade de inventar alguma coisa diferente. As vezes, dá vontade de comemorar o meu aniversário, mesmo não sendo o meu aniversário naquele dia. As vezes, eu me sinto corajoso. As vezes, dá vontade de ler um livro debaixo da coberta. As vezes, eu me sinto sozinha. As vezes, eu fico com ele. As vezes, me dá vontade de plantar bananeira. Você pode sentir vontade de fazer muitas coisas. Mas não guarde esses sentimentos só pra você. Compartilhe suas emoções. Com quem você ama. Com amor. Todd. Pois é, galerinha. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho, justamente sobre isso. É normal a gente sentir um turbilhão de emoções, certo? Tem dias que a gente acorda super alegre. Que a gente quer rir. Que a gente quer brincar. Que a gente tá super feliz. Que a gente quer correr com o nosso bichinho. Que a gente quer jogar futebol. Que a gente quer brincar de boneca. Que a gente quer fazer festa. Mas tem dia que a gente não tá legal. Tem dia que dá uma perda aqui dentro, ó. Um negócio estranho, né? Um nó na garganta. Uma vontade de chorar. O olho começa a arder, a encher de água. E a gente não sabe por que que dá vontade de chorar. A gente não entende por que que tá dando essa vontade. E aí, esse nó vai apertando, apertando, apertando. A gente fica com dificuldade de respirar. E a gente fica sem entender por que que a gente sentia isso. Tem dia que a gente fica assim mesmo. São dias que a gente não tá legal. Que a gente tá triste. E muitas vezes, a gente nem sabe por que que a gente tá triste. A gente pode estar triste porque brigou com um amigo. Ou porque a mamãe ou o papai brigou com a gente. A gente pode estar triste porque não gostou do final do desenho. A gente pode estar com sono. A gente pode estar doente. A gente pode não ter dormido bem naquele dia. A gente pode estar cansado. Várias coisas podem ter causado tristeza na gente. Tem dia que a gente tá querendo fazer amizade com todo mundo. Mas tem dia que a gente não quer falar com ninguém. A gente quer ficar sozinho. Quer ficar no campo. Quero. Não quero ver nem a nossa sombra. Tudo irrita a gente. O cachorro late, a gente se irrita. O sol abre, a gente se irrita. Chove, a gente se irrita. Tudo deixa a gente de mau humor. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que isso é normal. É normal a gente mudar de humor. É normal a gente estar feliz. É normal a gente estar triste. É normal a gente ter mau humor. É normal a gente ficar irritado. Agora, o que a gente não pode fazer é guardar isso dentro da gente. A gente não pode guardar os nossos sentimentos só pra gente. Falar dos nossos sentimentos é muito importante. Pra que a gente entenda o que a gente tá sentindo. Pra que a gente entenda por que a gente tá triste. A tristeza, ela não nasce do nada. Pra entender por que a gente tá com raiva. Porque a raiva não nasce do nada. Assim como a alegria não nasce do nada. Assim como o medo não nasce do nada. Nenhum sentimento nasce do nada. Nós precisamos conversar com os nossos sentimentos. Falar dos nossos sentimentos. E a gente não precisa ter vergonha deles. Tem dia que eu mesma não quero mais enviar ninguém mesmo. Tem dia que eu estou tão irritada, tão irritada, tão irritada. Que até o som da minha voz me irrita. Eu posso estar irritada por vários motivos. Eu posso não ter dormido bem. Eu posso ter visto alguma coisa que eu não gostei na televisão. Eu posso ter tido uma notícia ruim. Cada um responde a alguma coisa de uma forma diferente. Mas a gente não pode guardar isso pra gente. É importante que a gente sempre converse com alguém. Seja os nossos pais. Seja uma madrinha. Um amigo. Uma amiga. Alguém que você confie. Você tem que contar pra ela tudo que passa dentro de você. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não saiba porque você tá sentindo aquilo. É importante que você converse com essa pessoa. Pra que alguém possa te ajudar a entender o que tá passando dentro de você. Pra que naquele dia que você não esteja tão legal. Naquele dia que você esteja sentindo aquele aperto no peito. Que você não esteja com vontade de brincar. Que você esteja muito irritado. Aquela pessoa que você confia. Aquela pessoa que você sabe que ama você acima de tudo. Ela possa estar do seu lado. E ela possa te dar um abraço. Ou ela possa ser uma palavra de conforto. Pra que você possa entender um pouquinho daquilo que você tá sentindo. Porque entender a nossa cabeça é muito difícil. Entender os nossos sentimentos é muito difícil. Ainda mais quando a gente é criança. Igual o medo. Por exemplo. Por que será que a gente tem medo de barata? Se a barata é desse tamaninho. E a gente é desse tamanhão. Tem gente que tem medo de altura. Eu mesma. Tenho medo de altura. Eu tenho medo de galinha. Olha só. Vai entender por que eu tenho medo de galinha. Ninguém consegue entender os nossos medos. Mas é importante que a gente converse. Que a gente fale dos nossos sentimentos. E principalmente. Que a gente procure se entender. E como é que a gente faz isso? A gente pode tentar fazendo uma coisa muito simples. Primeira coisa que a gente faz pra poder tentar se entender. É primeiro se conhecer. Saber aquilo que deixa a gente feliz. Aquilo que deixa a gente triste. Aquilo que deixa a gente muito irritado. Aquilo que deixa a gente com medo. Aquilo que deixa a gente com nojinha. Aquilo que deixa a gente um pouquinho curioso. Se conhecendo. A gente consegue identificar aqueles momentos que a gente está mais triste. Por que a gente está mais triste. Por que a gente está feliz. Por que a gente está triste. Só que leva um tempinho, tá? Vamos fazer um exercício fácil? Por exemplo. Pensa em cinco coisas que deixam você feliz. Sou? Por exemplo. Eu fico muito feliz quando eu estou comendo. Eu adoro comer. Quando eu estou comendo. Quando eu saio pra passear. Eu também fico feliz. Quando eu estou com a minha família. Eu também fico feliz. Quando eu brinco com os meus bichinhos. Eu também fico feliz. Quando eu vou ao cinema. Eu fico feliz. Quando eu vou a festas. Eu fico feliz. São coisas. Ah! Quando eu cozinho. Eu também fico muito feliz. É uma coisa que me deixa muito feliz. Consegui sete coisas que me deixam feliz. E você? Conseguiu cinco coisas que te deixam feliz? Muito bem. Agora. A gente vai pensar. Em cinco coisas que te deixam triste. Essa é mais difícil, né? Eu, por exemplo. Fico triste. Quando eu vejo o bichinho sendo maltratado. Isso me deixa muito triste. Nossa! Muito triste. Não gosto de ver o bichinho sendo maltratado. Eu fico triste. Quando gritam comigo. Eu não gosto que ninguém grite comigo. Eu fico triste também. Deixa eu pensar aqui. Quando o Flamengo perde também. É. Quando o Flamengo perde eu fico triste. Eu fico triste. Quando o aluno faz bagunça. É. Também fico triste quando o aluno faz bagunça. Eu fico triste quando o aluno faz bagunça. Eu fico triste quando eu brigo com as pessoas. Eu não gosto de brigar com as pessoas. E eu fico triste quando eu tô com fome. Não. Quando eu tô com fome eu não fico triste não. Quando eu tô com fome eu fico irritada. Eu fico triste quando eu tô com... Com... Deixa eu pensar. Eu fico triste. Ah! Eu fico triste quando eu tô sozinha. Eu não gosto de ficar sozinha. Aí eu fico triste. Então, ó. Cinco coisas. Eu fico triste. Pensou em cinco coisas que deixam você triste? Agora, você vai pensar em coisas que deixam você irritada. Eu já falei uma, hein? Eu fico irritada quando eu tô com fome. Muito irritada quando eu tô com fome. Quando as pessoas não fazem o que eu peço. Ah! Isso me deixa muito irritada. Tá vendo como é que a gente vai pensando nas coisas que a gente vai vendo? Como é que a gente consegue trabalhar os nossos sentimentos? Ah! Então. Então, a gente começando a se conhecer. Começando a pensar naquilo que deixa a gente mais feliz. Naquilo que deixa a gente mais triste. A gente consegue trabalhar dentro do nosso coração e dentro da nossa cabeça. Os nossos sentimentos. Tudo bem? Vou fazer um pedido. Chama lá o papai e a mamãe. Que eu preciso falar com eles também. Chama lá. Vou dar cinco segundinhos. Vai lá. Chama lá. Corre lá. Corre lá. Corre lá. Chama lá, papai. Chama lá, mamãe. Já chamou? Já? Ótimo. E agora o meu papo é com eles. Olá, papai. Olá, mamãe. Tudo bem? Olá, quem está aí cuidando do pequeno. Agora, o meu papo é com vocês. A gente está falando de sentimento. Sentimento das crianças, ele é muito importante. Tá? E o que eu venho falar com vocês é justamente sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pequenos. A depressão infantil, ela vem crescendo cada vez mais dentro do cenário mundial. E ela não é frescura. Ela não é brincadeira. A criança, ela tem cada vez ficado mais recusa. Principalmente na era digital. O número entre crianças que têm sido diagnosticadas com depressão infantil tem aumentado considerávelmente nos últimos anos. A era digital, ela trouxe um afastamento muito grande entre crianças e seus familiares. Hoje, a gente fica muito preso nas telinhas e esquece de estar junto, na vida real. Então, papai, então, mamãe, o que a gente tende a aconselhar vocês? Acompanhe o que os seus filhos estão fazendo. Se eles estão assistindo alguma coisa no YouTube ou na televisão, o que eu acho muito difícil, que essa era agora, as crianças assistem muito mais YouTube do que televisão, assistam com eles, vejam o que os seus filhos estão assistindo. Acompanhe o que eles estão vendo, para saber o que é, para entender o que eles estão vendo, para saber a mensagem que eles estão recebendo, para que a televisão, as mídias não eduquem no lugar de vocês. A rua, a televisão, o celular, não é o lugar onde ele vai empreender os valores. É com vocês. E hoje a família está um pouquinho distante. A gente sabe que a vida corrida, né, tem sido difícil realmente, da gente estar junto com eles. Está cada vez mais difícil. Mas estejam com os seus filhos. E principalmente, ouçam os seus filhos. Conversem com os seus filhos. Escutem os seus filhos. São em vocês que eles precisam encontrar o abrigo necessário para expor os sentimentos. São em vocês que eles precisam encontrar o acalento, quando eles estiverem com esse turbilhão de sentimentos. Eles não sabem, às vezes, por que que eles estão, como eles mesmo dizem, com uma quentura no peito, que é quando eles estão com raiva. Eles não sabem, às vezes, por que que eles estão com vontade de chorar. Eles não entendem tristeza. Eles não entendem raiva. Eles não entendem ainda o que que é isso. As crianças não sabem traduzir os sentimentos. Muitas delas traduzem na violência. Muitas delas traduzem ficando reclusas. Muitas delas traduzem em chamar atenção, fazendo bobeirinhas, sendo levadas. E aí a gente acha que é uma levadice, a gente acha que é algum problema de mau comportamento, que é teimosia, que é coisinha de criança. Mas, às vezes, pode ser alguma coisa mais grave. Então, papai, mamãe, vovó, titia, madrinha, não importa quem cuida da criança, quem cuida dos nossos pequenos. Ouçam os seus filhos. Ouçam os seus pequenos. Eles têm muito pra dizer. Eles têm muito o que sentir. E ouvir os nossos pequenos é muito importante. Então, papai e mamãe, se você acha que o seu filho ou a sua filha precisam de ajuda, ou que você precisa levar o seu filho a um especialista, procure um psicólogo infantil ou a uma ajuda gratuita pra que ele possa fazer um acompanhamento mais especializado. Mas dê ajuda a ele, principalmente. Escute o seu filho. Tá ok? Estamos combinados? Ah, e outra coisa. Aprendam que dizer não pra eles é a maior prova de amor que vocês podem dar. Dar tudo e dizer a eles que eles podem tudo nem sempre é a solução. A criança precisa lidar com todo o tipo de sentimento. Inclusive a frustração de não conseguir tudo o que ele quer. Então, papai, então, mamãe, aprenda a dizer não. Ouça o seu filho. Faça o seu filho feliz. Da melhor maneira que você puder. Então, criançada! Eu sei que o vídeo de hoje foi um pouquinho mais, assim, de conversa, né? A gente conversou um pouquinho dos nossos sentimentos, né? Falou sobre o que a gente sente, mas é bom a gente falar sobre o que sente, né? Eu adoro falar sobre o que eu sinto. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre como a gente se sente que a gente quer... Vou fazer aqui no nosso canalzinho. Então, esse é o primeiro, que é o livro dos sentimentos. E agora a gente vai falar cada dia um pouquinho sobre como a gente pode falar dos nossos sentimentos, né? Entender o que a gente sente, resolver os nossos problemas, porque às vezes a gente tem uns problemas pra gente resolver que a gente não consegue resolver, né? E tentar ser cada vez mais legal, tentar entender cada vez melhor a gente mesmo. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse formato, desse bate-papo que a gente está levando aqui. Não se esqueçam de dar like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, tá? E seguir a gente lá nas redes sociais. Um grande beijo! Saudades! E até lá! E até mais! Tchau, tchau!